Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Na sexta-feira, 22 de fevereiro, a Apai de Tapes estará realizando mais uma edição do Pastel Apaiano. Deliciosos pastéis feitos com muito carinho poderão ser adquiridos por apenas R$ 3,50. Mas fique atento aos horários para não ficar de fora. Garanta já o seu. Além de saborear um delicioso pastel, você estará contribuindo com a Apai do nosso município. Música